O do gravata tá guardado se caso moiar É que meu bonde é pé na porta e tu sabe qual é E nois é bichador, luz bom pra poder ir em cá E depois só fumar magoa por cima E a nave que o bode anda é só de 100 pra cima E as luta que o bode toma é só as de elite Ilhas, Raimão ou Singapura pra lavar uma cifra E depois é férias, é férias, tem Miami É bola na frente do crime Que eu realizo seus desejos Que benota é seu peixe Nós abenço o chubadinho É bola na frente do crime Que eu realizo seus desejos Que benota é seu peixe Nós abenço o chubadinho Esse é o DJ RB Lá pro braço A banquinha é quebrada Assina aqui ó, mais uma O mundo do gravata tá guardado se caso moiar É que meu bode é pé na porta e tu sabe qual é E nois é bichador, luz bom pra poder ir em cá E depois só fumar, magoar, por cima E a nave que o bode anda é só de 100 pra cima E as luta que o bode toma é só as de elite Ilhas, Raimão ou Singapura pra lavar uma cifra E depois é pé nas estrelas Que benota é seu peixe É bola na frente do crime Que eu realizo seus desejos Que benota é seu peixe Nós abenço o chubadinho É bola na frente do crime Que eu realizo seus desejos Que benota é seu peixe Nós abenço o chubadinho